Não, pode ir aí. Vamos lá, vem cá, o seu avião. Desce agora que eu tô mandando, porra. Puma aí, velho. Que que é isso? Puma aí, velho. Que que é isso? Puma aí, velho. Pera. Mais pra trás, mais pra trás. Mais pra trás. Mais pra trás. Calma, 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 calma. Não, velho, vou pular. Eu tô com o combo do Bruno. Deixa eu ver se tá certo. Posso ir? Pode ir. Bem feito, bem feito. Foi me derrubar, Deus é justo. Deus é justo o tempo todo. Vou descer, Hannah. O barco tá andando. Vai, desce, desce. Desce, desce, vai cair agora. Desce devagar. Ai! Nunca mais eu confio em você. Ai, eu tô... Ai, eu tô... Ai, que friagem, que friagem. Tem que passar no pubão. Tem que passar uns de um mil. Quanto você perdeu, Lumi? Ah, eu perdi 13 mil que você me deu. Dois reais. É, eu perdi o teu combo, viu, Bruno? Eu perdi o teu combo. Eu perdi o teu combo. Puta que pariu, velho. Que isso? Olha a polícia! O helicóptero tá dormindo. Caramba! Olha o barato. Meu Deus! Olha o barato. Meu barato. Meu barato. Meu barato. Cheiro. Olha o barato. Socorro! Nossa, parece que tu tá indo pra trás e pra frente. Nossa, parece até um... Olha! O clipe? Hoje eu olhei pra você. Ai, tá em cima da gente. Tá em cima? Socorro! Por que você é que eu pedi isso? Socorro! 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 Ô, Gê, C.A. Estamos sendo sequestrados. Gente, é brincadeira. É brincadeira criança. É brincadeira. Não, não. Para, para, para pra eles pousar do lado pra conversar. Para do lado aí! Comandante Amigo. Eles cagaram. Socorro! O sequestrador fala que ele tá brincando. É criança. Tá bom então. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Uma flora? Gente, olha a natureza. Já estamos molhados mesmo. Vamos, Hannah, dar um mergulho em Búzios. Chips. Chips. Ai, gente, eu não posso ter homofobia. É espaço. Eu não posso ter homofobia. Eu tenho medo de mar. Não posso. Tenho medo de água muito profunda. Sim, da mandrágora. Não, do torneio tribruxo. O lobinho foi embora, Bruno. O lobinho, filho da puta. Ô, Bruno. Eu tô sem... Tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. Nossa. Nossa, pior que o Bruninho só fica com a cabeça pra baixo da água. Não consegue nadar direito. Eu tomei a folha do São Paulo e Chico. É. É o Vitor Cru, de baixa renda. Não, o Bruninho fica com a cabeça menor, que a água encolhe, ó. O cabelo. Abaixa! E aí, família? Ai, meus braços, tô com creme, né? Não, não. Caralho, velho. Olha o cabelinho do Bruno. Obrigada, lobinho. Obrigada. Vamos ver que tem uma ilha... Ui! O Bruninho, o Bruninho, o Bruninho. Relaxa, ele vai surfando. Ai, eu vou marcar uma ilha aqui pra gente. Devolve o Bruno, coitado. Devolve. Mentira, né, velho? Lobinho! O lobinho sabe pelotar barro? Sei. Sabe, Elis? Quero ver me derrubar, quero ver me derrubar, quero ver me derrubar. Não, isso não para. Nossa, vai dar ruim. Quero ver me derrubar, quero ver me derrubar. Ah, chupa! Não, agora a gente entra ali. Não vai, Renan. Não vai, não vai. O lobinho entrou? Ele não entrou. Ele não entrou, ele tá atrás do mundo. Que mentira, tá aqui no marco. É, é. Isso. Eu tava vendo o pé. Olha bem pra cá, olha bem aqui onde é que eu tô, o lobinho. Ai! Olha bem aqui onde é que eu tô ali. Deixa eu ver. Olha bem perto, tô pegando a cabeça. Deixa eu ver. A castanha. Deixa eu ver. Não tô vendo não. Nossa. Nossa. Não tô vendo não. Pior que... Olha ali, olha ali. Não, pois eu entrei os meus pontos aí. Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá, mano. Já tirou, já. Vai lá, vai lá, então. Vai lá, vai lá. Se morrer, todo mundo. Meu Deus! Meu Deus! Eu achei que tinha tirado. Vou lá, dê agora pra salvar. Isso, me tem enxergado. É agora pra salvar o menino. Não, e que o fim é só até a beirada, que eu sei que depois a curva pega, né? Opa! E nós também não temos celular. Tu tem errado no celular? Ele vai pra lá. Ele vai pra lá. Isso vai dar uma merda. É, eu acho que não vale a pena a gente fazer isso. Não vale a pena, não, porque a gente não é criança, não. Vamos ajudar. Eu sou idoso. Não tem mais como nós voltar, gata. O cara é filho da puta, buzina e não para. Ô dona, você pode me levar a nota fome? Senhor, desculpe, senhor. Eu tenho um catarata. Você pode levar a nota fome ali rapidinho? Bora, bora. Obrigado, Deus abençoe. O senhor foi o único que parou. Os outros buzinou pra mim e não parou pra me ajudar. Acontece. Ai, meu colega que tava ali naquela casa foi um encontro explosivo, viu? Que isso? Coitado, rapaz. Isso foi cobrar o homem que tava atrasado, os produtos de NB dele. Meu tio, isso aí é hoje. Tá no céu, tá no céu. É. Ai, eu fiquei ali sem celular que eu me molhei. Ai, uma tristeza, rapaz. É, pisada. É, pisada. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive. É isso. Alô? Vocês estão bem? Sim. A gente tá perto do hospital, com o Baigão. Isso. Ah, tá bom. Vocês foram já numa casa, numa cena horrível. Tá? Um fogo de artifício. Nossa, eu não lembro, não. Não. Eu lembro. Isso é estranho. Mas, ô, Bruno. É. Vocês estão bem? Sim, sim, sim. A gente vai chutar umas pessoas na rua e depois... Tá, beleza. Qualquer coisa aí, a Hannah tá por aqui, beleza? Tá bom, tá bom. Beijo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tão bem, Hannah, tão bem. Oi? Só que ele e o Lobinho vão chutar pessoas na rua, ele falou. Ah, tá. Aí, atividade de jovem. Oiê.